Olá amigos, tudo bem? A gente já teve oportunidade de falar com vocês aqui em vídeos de história antiga sobre as etapas da história da Roma Antiga. A Roma Antiga ela teve três períodos históricos. Nós tivemos a monarquia, tivemos a república e tivemos o império romano, formado aí por várias dinastias. Pois bem, eu quero falar com vocês sobre o início do império romano. E o início do império romano ele se deu exatamente com o imperador Otávio, mais conhecido como Otávio Augusto. Augusto era um dos títulos dele. O Augusto, ou Otávio Augusto, chegou ao poder de que maneira? Ora, ele participou do segundo triunvirato romano. O triunvirato era um tipo de governo composto por três generais. Era uma época agitada da história romana, muitos golpes militares. Então formou-se o chamado triunvirato. Colocou-se três generais aí no poder e a tentativa era de impedir agitações políticas e militares em Roma. O primeiro triunvirato foi composto por Júlio César, Pompeu e Crassus, três generais. César acabou eliminando os outros dois triunviros e governou como ditador. Anulou aí quase totalmente o poder do Senado e acabou do jeito que todo mundo sabe. Foi morto aí numa conspiração montada pelos senadores. Nós tivemos então depois o segundo triunvirato, que foi formado por Marco Antônio, Otávio e Lépido. O que que aconteceu? O Otávio conseguiu eliminar primeiro o Lépido e depois eliminou o Marco Antônio. E aí passou a governar Roma. Só que ele fez o quê? Ele procurou evitar entrar em conflito com o Senado. Ele aprendeu a lição, evidentemente, lá com Júlio César. Então, o que que ele fez? Ele não desmontou aquela estrutura do regime republicano e não se intitulou Imperador Supremo de Roma. Mas, na prática, o que foi que aconteceu? Ele negociou com os senadores, queria apoio dos senadores, evidentemente, e aí conseguiu acumular diversos títulos. Entre eles, Augusto, um título que era concedido aos deuses romanos. Príncipes, que significa primeiro cidadão de Roma. Imperator, que significa comandante supremo do exército. Pontifex maximus, que significa sacerdote supremo. Tribunus protestas, que significa tribuno vitalício. E ainda de quebra, pater patriae, que significava pai da pátria. Enfim, com tanto título, o que a gente percebe é o que? É que a República do Otávio, na verdade, era uma monarquia disfarçada. Ele governava com muitos poderes, com esse apoio do Senado. Na verdade, ele foi um hábil estadista. No seu governo, ocorreram diversas realizações. Pode dizer que foi um governo extremamente próspero, por isso que ele é considerado como o iniciador do Império Romano. Foi um período de grande prosperidade econômica para Roma, grande expansão comercial, colonial. Ele combateu a corrupção durante o seu governo. Ele também profissionalizou o exército. Instituiu, entre outras coisas, a participação dos soldados nos espólios de guerra. Foi uma jogada dele para ter apoio, principalmente dos oficiais. E também ficou famoso porque instituiu a chamada política do pão e circo. O que era a política do pão e circo? Ele promovia espetáculos públicos, principalmente no Coliseu, no Circo Máximo. O povo assistia aquilo, se divertia, e ele mandava distribuir trigo gratuitamente para o povo. A ideia era fazer o povo se divertir, esquecer da exploração que sofria e aí ter apoio da população. Como acontece hoje em dia. Isso não é novidade. A política do pão e circo existe até os dias de hoje. Aqui no Brasil a gente sabe que funciona bem assim. Ele consolidou, enfim, a chamada Pax Romana, que foi o controle pleno de Roma sobre o Mediterrâneo. Foi a chamada Pax Romana. Para manter essa Pax, ele precisava de um exército sólido, né? Para poder subjugar as regiões conquistadas. Então é uma Pax, uma paz, entre aspas. Ele governou até a morte dele. Ele assumiu em 27 antes de Cristo, ele chegou ao poder e morreu em 14 depois de Cristo. É considerado então como iniciador do Império Romano. Ele foi sucedido aí por pelo menos quatro dinastias que também foram muito prósperas. E essa prosperidade durou até o chamado Baixo Império Romano, que já foi o período de decadência, quando Roma foi invadida pelos povos bárbaros e caiu no ano 476. Ano que marcou, inclusive, o final da chamada Idade Antiga e início da Idade Média. Tá bom, gente? Então é isso aí. Curtiu o vídeo? Se você curtiu, deixe aí seu comentário. Não deixe de se inscrever. Compartilhe. Ajuda muito a gente a melhorar o nosso trabalho aqui na Polis. É isso aí. Um grande beijo pra vocês, um grande abraço, Polis, e até a próxima.